Hoje nós vamos falar dos três maiores fundos imobiliários de lajes corporativas da Bolsa, o BRCR11, o JSRE11 e o HGR11. Com as empresas ocupando menos espaços de escritórios devido à adoção em massa do home office com a pandemia, aumentou a vacância de prédios corporativos. Será que essa nova realidade veio para ficar? E onde estão localizados os prédios mais premium desses fundos? Será que os reajustes dos aluguéis pelo IGP-M serão benéficos aos seus investidores ou podem aumentar ainda mais a vacância? Não perca o Cafeína de hoje, que tem tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína começando. Você sabe que você gosta muito de cachorros, você sabe que fizeram um livro para cachorros? O Poodle vai ler, o seu Bernese pode ler, o seu Golden podem ler, não podem ler. Não? Não. Ah, eu achei que estava todo mundo hoje. Ele não consegue ler, não, não. É o que os caras voltam, eu não estou... Errou! É, o Poodle não vai ler, o Bernese não vai ler, o Golden não vai ler, mas o Hot vai ler. E ele vai. Ele vai, é a única raça que pode ler. O Hot vai ler, entendi. O Hot vai ler. Muito bem, depois dessa piada maravilhosa, podemos começar. Sambiboy, primeiro, uma questão. Afinal de contas, o que são fundos de lajes corporativas? O que são? Interrogação. De onde eles vêm? Para onde eles... O que eles comem? Do que se alimentam? Onde vivem? São fundos imobiliários que compram prédios corporativos inteiros ou parte deles e alugam os espaços para empresas e, assim, lucram com esses aluguéis. Existem vários tipos deles, mas os principais buscam imóveis bem localizados, com alto padrão construtivo, o famoso AAA bons locatários, com multinacionais e empresas brasileiras de grande porte. Os melhores fundos imobiliários do setor acabam focando na cidade de São Paulo, principalmente nos seus eixos corporativos, como a Faria Lima, a Paulista e até a Berrine, onde está os suntuosos estúdios do Invest News, que é onde se encontram os melhores prédios e, por conseguinte, os melhores locatários. A maioria dos fundos de investimento imobiliário de lajes corporativas está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, ou seja, você consegue comprá-los no home broker mais baratos do que valem os imóveis que o fundo possui. Isso acontece porque existe um receio no mercado de que a pandemia mude radicalmente o setor, com as empresas ocupando menos espaços de escritórios devido à adoção em massa do home office. Uma mudança que foi bastante significativa. Todo mundo presenciou isso nos últimos vários meses. É verdade. Muitas empresas já estão devolvendo parte dos espaços que ocupam em muitos prédios corporativos por conta do home office quanto das dificuldades causadas pela crise econômica que foi desencadeada pela pandemia. Isso tem feito a vacância desses fundos aumentar, o que diminui, obviamente, o rendimento que é distribuído aos acionistas. Por outro lado, quem continua apostando no setor diz que o impacto do home office não vai ser tão grande assim, principalmente nos imóveis de maior qualidade e mais bem localizados, que é o caso da maioria dos imóveis que esses fundos imobiliários detêm. Além disso, as empresas maiores, que vão continuar demandando por esses espaços mais premium, precisarão de mais espaço para abrigar a mesma quantidade de funcionários. Isso porque com a pandemia os colaboradores não vão mais poder ficar sentados tão próximos uns dos outros. Então, os mais otimistas acreditam que esse espaçamento maior entre os funcionários vai acabar compensando a adoção parcial do home office. Mas vamos, então, conhecer mais a fundo a estrutura dos três maiores fundos listados no IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. O BRCR11 é o maior fundo imobiliário de lajes corporativas da Bolsa e o sexto do IFIX, com peso de 2,7% no índice. O fundo existe desde 2007, tem mais de 118 mil cotistas e é administrado e gerido pelo BTG Pactual. Tem participação em 14 imóveis corporativos, sendo 10 em São Paulo e 4 no Rio, e quase 229 mil metros quadrados de área bruta alocável. 79% da receita contratada é na capital paulista e 21% na capital carioca. E 77% dos contratos são reajustados pelo IGPM, que subiu mais de 20% no ano passado, em 2020, 71% da receita do fundo é de imóveis AAA, o maior padrão construtivo do setor. Os principais locatários são dos setores financeiros, com 13%, automobilístico, com 9,5%, e 53% dos contratos vencem só depois de 2024. O fundo possui R$ 2,9 bilhões de patrimônio e a sua cota patrimonial é de R$ 107,60. O BRCR11 está sendo negociado na casa dos R$ 91 na Bolsa, cerca de 15% abaixo do seu valor. Uma possível explicação para esse desconto tão significativo pode ser a vacância, que está em 19,7% atualmente. Mas a vacância financeira é de apenas 7,8%. E essa diferença ocorre porque imóveis adquiridos recentemente pelo fundo têm uma renda mínima garantida. É uma prática comum no setor em que o vendedor se compromete a pagar ao comprador um aluguel mínimo enquanto os espaços vazios do imóvel não são alugados. Na prática, o vendedor subsidia o aluguel para o comprador por um determinado tempo até que ele encontre os inquilinos. Os fundos têm adotado essa prática para conseguir comprar imóveis novos e de alto padrão construtivo, que ainda estão em construção ou foram entregues há pouco tempo sem afetar os rendimentos para o cotista. Nos últimos meses, o BRCR11 fez duas aquisições desse tipo, o Diamond Tower e a EZ Tower, dois prédios corporativos AAA, perto do Shopping Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. O fundo distribuiu R$0,50 por cota em dezembro e janeiro, o que dá cerca de 0,55% de dividend yield mensal. Desde o início da pandemia, os rendimentos variaram entre R$0,43 e R$0,50 por cota adquirida. Já o JSRE11 é o segundo maior fundo de investimento imobiliário de laje corporativa do IFIX e tem peso de 2,3% no índice do IFIX. E ele tem uma história curiosa. Ele surgiu em 2011 e era um fundo de papel. Em 2014, ele se juntou a outros dois fundos de investimento imobiliários do Banco Safra, o JSM11 e o BCJR11. E virou uma espécie de fundo de fundos, como são conhecidos os FOFs, né? Funds of funds. Só que, recentemente, ele se consolidou como um fundo imobiliário de lajes corporativas com a aquisição da Tower Bridge. O fundo tem participação em três imóveis corporativos em São Paulo e uma pequena fração de um prédio no Rio, que é pouco significativo para o fundo como um todo, né? Analisando o total do portfólio, são 99 mil metros quadrados de área bruta alocável e os imóveis representam 80% do patrimônio do JSRE, que tem também 9% em outros fundos imobiliários, principalmente de lajes corporativas, e 11% em títulos públicos do Tesouro. Entre o Natal e o Ano Novo, o JSRE anunciou que pediu autorização ao CAD para comprar 40% das torres Marble e Ebony, dois prédios corporativos, também AAA, na zona sul de São Paulo, do lado da Diamond Tower, que contamos há pouco ter sido comprada pelo BR-CR11. 92% dos contratos do JSRE são reajustados pelo IGPM e os principais locatários são dos setores de seguros, com 34%, saúde, com 21% e tecnologia, com 15%. Além disso, 45% dos contratos vencem depois de 2024, Doni. Entre os outros fundos que o JSRE possui estão o HGPO11, que tem dois ativos de alto padrão na região da Faria Lima, e o PVBI11, que adquiriu imóveis AAA em São Paulo, com baixa vacância e bons inquilinos. Agora, você pode estar se perguntando por que um fundo de lajes corporativas compra cotas de outros fundos de lajes corporativas? Não seria mais fácil e barato comprar os imóveis diretamente, evitando pagar a taxa de administração para outro fundo? Acontece que, com a pandemia, o preço das cotas dos fundos imobiliários em geral despencou nos meses de março e abril de 2020, quando teve aquela derrocada nos mercados. E muitos fundos tinham dinheiro em caixa, então eles aproveitaram a queda para comprar outros fundos que tinham imóveis de qualidade e estavam muito mais baratos para vender depois e lucrar com uma espécie de arbitragem. Foi uma estratégia inteligente, tomada lá no auge da crise, que trouxe retorno para os cotistas do fundo. Porque os imóveis que estavam dentro desses fundos imobiliários comprados não tinham perdido 40% do valor, como aconteceu com as suas cotas. Então, foi como uma bela liquidação. Quem aproveitou, comprou bons prédios corporativos em regiões premium de São Paulo pela metade do preço. Por isso, é tão importante você investir em fundos imobiliários que têm bons gestores, que sabem aproveitar essas oportunidades que o mercado cria. O JSRE tem mais de 43 mil cotistas e mais de 2,3 bilhões de valor patrimonial. Sua cota patrimonial está em torno de R$113,00, R$114,00. E assim como o BRCR, ele também está sendo negociado cerca de 15% abaixo disso. Então, aí está na casa de R$97,00. O fundo distribuiu R$0,56 por cota em dezembro, o que dá 0,56% de dividend yield mensal. Desde o início da pandemia, seus rendimentos variaram entre R$0,37 e R$0,53 e seu dividend yield anual foi de 5,8%. E vamos falar do último fundo, o terceiro maior fundo de investimento imobiliário de lajes corporativas do IFIX. É o HGRE11, com uma participação de quase 2% no índice. O fundo existe desde 2008, tem R$1,9 bilhão em patrimônio e mais de 103 mil cotistas. É o mais diverso dos três que nós apresentamos hoje e possui participação em 21 imóveis em seis cidades de quatro estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. São 203 mil metros quadrados de área bruta, locavam e apesar da maior diversificação regional, 15 dos 21 ativos estão localizados na cidade de São Paulo. 80% dos contratos são reajustados pelo IGPM e 78% deles vencem depois de 2023. O fundo é também o que tem a maior vacância, 22% na vacância física e 25% de vacância financeira, o que também pode explicar o grande desconto que ele está tendo aí na sua cota, no mercado secundário. O valor patrimonial da cota do HGRE é de R$172,11, mas o fundo é negociado na casa dos R$148,00, atualmente quase 20% abaixo do seu valor patrimonial, portanto. A receita potencial do fundo é de R$12,8 milhões por mês, mas por causa da alta vacância, carências e descontos, a receita de locação de novembro ficou em R$8,9 milhões. Uma diferença considerável de quase R$4 milhões, que deixa de ir todos os meses para os bolsos dos cotistas, porque parte dos imóveis estão vazios. Para piorar, o HGRE tem despesas bem salgadinhas. O total de receitas do fundo ficou em R$6,1 milhões em novembro e o total de despesas em quase R$2,2 milhões, o que deu um resultado de R$3,9 milhões. Mas apesar disso, ele é o terceiro maior fundo de lajes corporativas da Bolsa e foi pego no contrapé, digamos assim, por conta da pandemia. Projetando um cenário otimista para 2020, o fundo comprou um prédio inteiro vazio no fim de 2019 para fazer um retrofit e valorizá-lo para depois alugar mais caro, obviamente, quando veio a pandemia. Para piorar, um grande locatário dele já havia anunciado com antecedência que deixaria uma grande área em outro prédio e outro ativo não foi locado até o momento, além de outras vacâncias que o fundo já possuía. Isso aí mostra a importância de você, investidor, pessoa física, ler os relatórios gerenciais que os gestores dos fundos imobiliários publicam todos os meses, para saber o que está acontecendo com ele e se é hora de vendê-lo ou de comprar mais. Quer um exemplo? O fundo distribuiu R$0,97 por cota em dezembro, o que dá cerca de 0,65% de dividend yield mensal. Parece excelente, mas o resultado foi inflado pela venda de dois imóveis recentemente. Um deles, inclusive, foi vendido com prejuízo, porque os gestores reconheceram que não foi um bom negócio e era melhor realizar o prejuízo do que ficar carregando um ativo que não daria retorno no futuro. Desde o início da pandemia, seus rendimentos variaram entre R$0,57 e R$0,65, o que dá um dividend yield de 7,4% devido ao seu grande desconto em relação ao valor patrimonial. Mas, como já dissemos, é bastante importante, antes de comprar um fundo imobiliário, ler e estudar, senão o investidor pode se deparar com um dividend yield aparentemente atraente, mas não reflete a realidade, porque, assim como nas ações, retornos passados não significam retornos futuros. Exatamente. Uma visão positiva para o setor é que a maioria dos contratos de aluguel são registrados pelo IGPM, que em 2020 acumulou alta de mais de 20%. Então, a perspectiva é que os rendimentos aumentem consideravelmente, mas desde que o fundo consiga repassar esse aumento para os inquilinos. O que o tempo dirá se é possível ou não em muitos acordos e negociações. Isso não será feito porque, realmente, poderia representar a saída do inquilino. Sim, e ficar fora de mercado também, o valor de mercado sempre sobressai. Ou seja, tem muito prédio vago, a tendência, mas não só você não conseguir repassar o aumento de GPM, como, eventualmente, reduzir a sabedoria do mercado. Mas, depois disso, depois desse panorama, desse raio-x, chegou a hora de ver o que aconteceu no Brasil e no mundo, as notícias. Giro de notícias. A startup Quinto Andar, que tem a maior plataforma de venda e aluguel de imóveis do país, vai cravar sua bandeira em uma nova região brasileira. Agora, os imóveis da cidade de Salvador e Recife poderão ser cadastrados para locação na plataforma da empresa. Com a estreia no Nordeste, o Quinto Andar passará a ter presença em 30 cidades no total. A gigante Amazon está sendo processada nos Estados Unidos. A companhia do bilionário Jeff Bezos está sendo acusada por firmar acordo com cinco editoras para impedir a venda de livros digitais por preço mais barato que o site da Amazon. Ou seja, consumidores foram forçados a pagarem mais caro por e-books em outros sites de livros. Nos Estados Unidos, isso pode enquadrar a empresa envolvida como uma violação da legislação antitrust. De acordo com o The Wall Street Journal, o problema do acordo é que a Amazon cobra taxas e comissões de vendedores, inclusive dessas editoras. Com isso, o preço sobe tanto no site da Amazon como no da concorrência. E segundo a Forbes, um novo estudo mostrou que dispositivos como o Apple Watch podem detectar a Covid-19 antes mesmo que o usuário perceba que está infectado. Os smartwatches estão cada vez mais eficazes como ferramentas no monitoramento da saúde. Os modelos mais recentes oferecem métricas como nível de oxigênio no sangue, o que é um bom indicador por estar relacionado à infecção por coronavírus. Depois das notícias, vamos ver como foi o dia no mercado financeiro. Acompanhar os investimentos, a Bolsa, as ações. É hora do fechamento. O Ibovespa retomou a marca dos 121 mil pontos e subiu 0,74%, impulsionado pelo início da vacinação no país. O PIB chinês voltou a superar as expectativas do mercado e também influenciou o movimento de alta por aqui. As maiores altas do dia foram de WEG, Natura e BTG Pactual. Já as maiores baixas foram lideradas por Equatorial, PetroRio e Sabesp. Já o dólar fechou praticamente estável em leve valorização de 0,009%, encerrando o dia negociado a R$ 5,30. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Porque fundos imobiliários é... É um tema palpitante. É um tema... De grande interesse da audiência. De grande interesse. Então, a gente está falando, às vezes a gente fala fundos de tijolo, tem fundos de papéis. Hoje foi... A gente falou de fundos de prédios inteiros. Perfeitamente. Certo? Se você gostou, deixe seu comentário aí. Se você não gostou, também deixe. Pode deixar, pode deixar. Se quiser, dá uma sugestão de outro tema também. Fique à vontade, sempre depois de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Tchau.